É um pouquinho mais demorado, mas é possível que eu tome uma água enquanto os senhores apreciem. Vamos acompanhar nesse momento a simulação em 3D do Departamento de Polícia Federal no resultado do caso Fernanda Lages. Essa seria a imagem do portão para dentro onde Fernanda Lages chegou na manhã daquele dia. É um trabalho feito com profundos questionamentos técnicos e principalmente muitos dados científicos. Vamos acompanhar. Portão de acesso ao canteiro das obras do edifício do TRT. Placa do carro. Essa é a visão em 3D, uma simulação da Polícia Federal. Um trabalho simplesmente espetacular. Esta, vamos acompanhar, vamos acompanhar. A visão que ela tinha é onde estava o vigilante. Aqui é a visão dela para o vigilante. O vigilante faria aqui, nesta posição, e essa era a visão que ela tinha. Dá licença, Freitas, só para pontuar, essa visão era da Fernanda para o vigilante e a recíproca era verdadeira. Ele tinha essa mesma visão por isso dessa confusão, de olha, não sei direito, era uma distância relativamente longa. Ela passa agora, justamente naquela parte onde se curva, faz a curva, no final, adentrando o novo prédio. A tecnologia, a tecnologia ajudando a Polícia Federal. Ali seria a rampa de acesso por onde ela teria entrado, segundo a Polícia Federal. Ela continua a primeira rampa, a segunda rampa de acesso para deficientes. A Polícia Federal constata essas duas possibilidades de entrada. Segundo a Polícia Federal, também tem essa questão das escadas e acesso do estacionamento. Nesse momento aí, a simulação em 3D começa a mostrar o deslocamento dela dentro do prédio do Ministério Público Federal. Ela entra pela direita, como você pode ver, continua andando, vai entrar à esquerda. É a tecnologia, o scanner que eles utilizaram. O vídeo foi inventado em primeira pessoa e era a visão que a Fernanda tinha ao entrar pela obra. É bom que se diga que esse vídeo foi trazado através de um equipamento que usa raio laser para traçar as trajetórias. A trajetória não é traçada simplesmente pelo que o perito acha, mas pelos ângulos das provas coletadas. No percurso, foram encontrados os vestígios dos sapatos dela. Era um sapato vermelho com uma fibra de reação à luminescência muito diferente de outros sapatos, até mesmo do mesmo modelo. Então, é possível dizer que ela caminhou por esses lugares. A trajetória foi traçada com base em uma fibra, ela causava um sapato de uma espécie de um camurça. E com base no rastro deixado por essa fibra, que não é vista a olho nu, mas que com os equipamentos de ampliação da Polícia Federal está toda detectada no laudo, e eu também já tinha visto isso no laudo da Polícia Civil, foi possível fazer a trajetória dela dentro do pédico do Ministério Público Federal. Então, ela deixa rastros através dessa sapatilha, e através desses rastros e perícias feitas pela Polícia Federal, eles conseguiram comprovar, através de laudos técnicos e científicos, que ela fez esse percurso que está sendo mostrado através da simulação 3D da Polícia Federal. O delegado que contribuiu agora a Porto, o delegado Alberto Ferreira Neto, mostra o nível de tecnologia que a Polícia Federal trabalha, e trabalhou neste caso. É, aí já está passando para a parte superior do prédio, exatamente na área em que vai dar acesso, ela está chegando, a gente já está chegando aí na área, que vai dar acesso a tal mureta. A mureta onde... A mureta número B, de onde ela caiu. De onde ela caiu. Vamos acompanhar. Existem duas imagens grafadas nessa parede, e nós frisamos o quê? É um símbolo igual o dela, chamado símbolo IP, colocado na parede, e que nós temos notícia que é anterior à data do falecimento. O que nos faz dizer que não há um ineditismo dela naquele prédio. Era um local que ela já teria estado. Olha, um fato revelador. A construção que impediu que ela continuasse pelo mesmo caminho, havia um andame. Essa é a visão panorâmica do lugar que ela estava e como é. E nós vamos chegar ao local de precipitação. Pelo que o delegado colocou aí, uma pequena tatuagem, que é um símbolo Yin, aquele símbolo chinês. Existe uma na parede, existem, na verdade, dois símbolos na parede. Um símbolo nazista e um Yin Yang, que são os símbolos chinês, e que ela tinha uma dessas tatuagens. Segundo o delegado, que ela já teria estado lá. Na mureta, é possível os senhores observarem as marcas do sapato, em que houve, quando se analisa as marcas do sapato sobre a posição de apoio, é possível dizer que ela subiu na mureta por esforço próprio. Se outra pessoa estivesse ajudando, o resultado seria o outro. Essas marcas, aqui havia um andame, porque se caísse, teria um resultado diferente. As marcas que nós imaginamos, a posição que nós imaginamos que seria caminhando por sobre, e o ponto de queda. Voltamos naquelas imagens, que é o ponto de repouso, posição de queda. Mostrando agora a simulação do esmagamento crâniano, na queda. A posição das fraturas. Como se explica as fraturas. A posição das lesões, como sabe como bateu, que posição que bateu. O descanso final no chão do solo. Simulação em 3D, mostrando todo o nível de tecnologia que foi aplicado no caso Fernando Alages. A imagem e projeção, você acompanha agora com a explicação do delegado. Ao lado... O parapeito tem 28 metros de altura. O parapeito tem 29, se você subir na beiradinha, aumenta um metro e pouquinho. A quase 30 metros de altura. As marcas que nós encontramos nas muretas, indicando o esforço próprio. Dessa primeira marca, a 3 metros e 97 centímetros. O que daria aquela projeção de 7,11 quilômetros por hora, que o corpo teria que ter para cair onde ele caiu. Não daria para se jogar nem nada. A pessoa teria que ou pular ou ter um sol avanco para cair. Também, se alguém tivesse que empurrar, teria que ser um cara com pelo menos mais de 2 metros de altura. Porque a mureta tem uma altura e teria que empurrar das costas. Se vocês empurrassem das pernas, o resultado seria diferente. Alguém empurrou. Mas a pessoa tinha que ter, no mínimo, uns 2 metros e 20, 2 metros e 25. Ele seria bem fácil de ser perceptível na população brasileira. Continua agora mais uma informação. Vamos lá. Conclusão. Juntamente com toda a equipe. Atenção, a conclusão nesse momento. O que é isso ou motivação de cometimento de homicídio? As provas testemunhares e materiais demonstraram que a vítima estava sozinha. Os senhores acompanharam comigo a visão das provas materiais que essa pessoa não tinha ninguém com ela, nem seguindo ela. Os sinais da mureta indicando esforço próprio para subir. As marcas na perna indicando que o vestido estava arrumado e que, principalmente, essa pessoa estava em pé. E todas as lesões encontradas no corpo são explicáveis unicamente pela ação da queda. Essa moça não tinha um arranhão produzido antes da queda. Eu falo, mas como é que o senhor tem tanta certeza disso? Quando nós produzimos uma lesão em nosso organismo e nós estamos sãos, o nosso organismo inicia um processo de cura com a alocação de substâncias para aquela região. Isso acontece nos primeiros minutos após o acidente. Se você está em processo de queda e se você está em processo de morte, no caso, ela morreu por anemia, ela perdeu todo o sangue, você não tem esse processo inicial de cura para aquela lesão. E todas as lesões encontradas no corpo de Fernanda, isso foi possível analisar na análise que fizemos do corpo, não possuía esses sinais de que o quê? Enquanto, em vida, ela teve uma lesão. Diante de tudo o que eu falei para os senhores, eu posso concluir o seguinte. Nos momentos em que antecederam a morte de Fernanda Larges Veras, lá no prédio, ela estava sozinha e eu não tenho indícios nenhum do cometimento de um homicídio. O quadro é sugestivo de suicídio, por várias razões. Mas, eu não posso descartar a possibilidade de uma queda acidental. Por quê? Porque essa vontade, senhores, estava na cabeça de Fernanda Larges Veras. Somente ela, voltando aqui ou estando em qualquer outro lugar, podia dizer para nós, olha, eu pensei isso no momento. Afirmar qualquer outra coisa, é como se eu estivesse entrando nos pensamentos dela. Em todas as análises que fiz de Fernanda Larges Veras, eu não encontrei uma motivação suicida em Fernanda. As pessoas, às vezes, me digam, pô, mas você não decidiu se ela suicidou ou se ela caiu? Eu não me decidi por quê? Tinha elementos para uma queda. Ela estava com 1,17 de graduação alcoólica. A pessoa, quando atinge um pouco mais, 1,6, 1,7, ela já está quase entrando em um estado que, bom, 0,6, nós já não podemos dirigir. Ela tinha o dobro disso no sangue. Então, eu posso dizer que isso foi um acidente? Posso. Fernanda Larges Veras estava tomando alguns medicamentos. Nós encontramos aí alguns medicamentos que ela vinha tomando para enxaqueca. Esses medicamentos associados ao álcool têm a sua ação potencializada, mais especificamente, nortripilina. Funarazina também tem essa ação potencializada. Quais são os efeitos? Vocês encontram isso no site da Anvisa. Ideação suicida. Quando a pessoa vai tomar esse medicamento, o médico deve avisar, olha, avise a família. Qualquer mudança de comportamento, deve ser avisado ao médico para trocar o medicamento. Ela começou a tomar esse medicamento 40 dias, 50 dias antes do acontecido. Agora, ela não disse ao médico, nós entrevistamos ao médico o quê? Que ela tomava o uísque à noite. Ela bebia. E o médico deu para ela como daria para qualquer mulher que tem um problema de enxaqueca. Chegava e falava, olha, isso aqui é um coquetelzinho de remédio para vocês tomarem. Bom, então, ela tinha uma motivação, poderia ter uma motivação suicida, assim como o álcool e outras coisas poderiam ter para a queda acidental. Eu peço aos senhores que façam as perguntas. As perguntas técnicas, nós temos o doutor Palhares e o doutor Arthur. Outras perguntas, nós podemos resolver. Muito obrigado.